Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos aqui na Linha de Contato. Estamos contando com você para nos ajudar a produzir conteúdos melhores. Para isso, basta você se inscrever em nosso canal no YouTube, seguir nosso canal no Daily Moodle e seguir também a nossa página no Facebook. No dia 15 de julho de 2023, surgiu uma matéria na mídia especializada dizendo que a artilharia ucraniana está cada vez mais eficiente. Diz também que a artilharia da Ucrânia conta com modernos e melhores equipamentos para detectar a posição e coordenar o fogo de contra-bateria contra as posições dos sistemas de artilharia russos e que a artilharia russa não possui meios para competir com os sistemas ucranianos em alcance e precisão. Em particular, a artilharia russa não possui radares de contra-bateria modernos e em números suficientes. O fogo de contra-bateria é direcionado contra a artilharia inimiga com a finalidade de destruir as peças de artilharia do adversário, causar baixas em sua guarnição, reduzir a cadência e a precisão dos seus disparos e forçar o adversário a mudar de posição, o que causa a interrupção de seus disparos. A suposta vantagem ucraniana foi alcançada a partir do momento em que os seus aliados começaram a lhe fornecer radares mais modernos para detectar e coordenar o fogo de contra-bateria, sistemas de foguetes de lançamento múltiplos guiados, os GMLRS, e as munições para a artilharia Excalibur, guiadas por GPS. Esta afirmação pode ser verdadeira, pois recentemente o general russo Ivan Popov foi punido e afastado de seu cargo logo após tecer críticas ao Ministério da Defesa da Rússia e, entre outras reclamações, este general disse que as equipes de artilharia de seu país não possuem recursos para realizarem um fogo de contra-bateria eficiente. Os artilheiros ucranianos também ganharam eficiência com o emprego de drones para buscar e identificar seus alvos e com o uso dos GMLRS e da munição Excalibur. Eles conseguem um bom índice de acerto logo no primeiro disparo. Sem dúvidas, os radares e as novas munições elevaram o alcance e a precisão da artilharia ucraniana. Esse assunto surgiu inicialmente no site Zona de Guerra e o que seu autor não disse é que, para compensar parte destas deficiências, os russos estão inundando o campo de batalha com os drones Lancet, que se mostraram bastante eficientes contra blindados e sistemas de artilharia de modo geral e estão sendo fabricados em grandes quantidades. Temos visto vários vídeos deste drone em ação, atingindo os mais diversos tipos de equipamentos ucranianos. Ultimamente, os russos também passaram a empregar grande quantidade de sistemas de contramedidas eletrônicas, que estão interferindo e dificultando o emprego eficiente de sistemas e de munições guiadas inteligentes. Bem, amigos, é isso aí. Chegamos ao fim de mais esse trabalho, confirmando aquele convite para você conferir nosso conteúdo no YouTube, no DailyMoto e no Facebook. E sintam-se à vontade para deixarem seus comentários e suas sugestões. Se gostaram, clique aí no joinha, curta esse nosso trabalho e indique para os amigos. Isso, com certeza, nos ajuda muito. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.